Eu preciso contar um negócio pra vocês aqui. Vocês não tem limite, né? Olha pra você ver que coisa mais boa. Não tem limite pras coisas boas. Algumas fãs, que é a Ana Elis, a Josiene, a Letícia, a Maria Eduarda, a Marjorie e a Rafaela. Minas, Goiás, Minas, Rondônia e Bahia. Me mandaram um presente aqui. Olha isso aqui. Caralho, isso é besta. Peraí, volta ele aqui. Elas me mandaram almoço, gente. Não, e lá do meu amigo Valdemar ainda, lá do Uroque. Olha isso aqui. Tem lógico um negócio desse. Muito obrigado, meninas. Vou matar a minha fome, vou matar quem tá me matando. Não, olha isso aqui, gente. Meu Deus do céu. Não, corta agora, ó. Uai, corta com o próprio osso. Que que é isso, hein, Val? Tá duro ou não? Vou fazer conta de comida. Vocês estão entendendo não? Que presente que eu ganhei? Meninas, mataram quem tava me matando. E aí, gente, a voz do MC Nico combina com o sertanejo? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vou dar uma dica pra vocês. Escuta essa dica aqui, ó. Tem uma música nossa, que nós gravamos em 2018, que chama Também Sei Fazer Falta. Vou postar um trechinho dela aqui pra vocês. Essa música aqui é... Ô, saudade de fazer um show, gente. Assim, ó. Eu esqueci até a coisa mais estranha vai te fazer me metrar. Eu também sei fazer falta, e eu tá bebendo toda...